Agora, Fábio, faz uma introdução aí dessa luta com o Zulu, eu não tô sabendo, não. É, essa luta do Zulu, infelizmente, nós não temos, assim, muitos registros, né, assim, fora, né, o testemunho do mestre aí que vai contar pra gente, mas, infelizmente, não existe muita documentação, né, sobre essa luta, pelo menos que eu tenha tido acesso. Então, assim, a gente, o Zulu, na época que o mestre lutou com ele, o Zulu tava no auge, né, no auge. E ia ganhar 200 e pouca luta, né, e uma derrota pro Riggs, no inglês, me parece. É, então... Em 85 que o senhor lutou, né, mestre? Em 85, não foi? Em 85? Eu sou meio, assim, sob data, né, eu sou meio achado, né? Mas foi na década de 80 já, né? O senhor tava com quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos? Ah, hoje eu tô com 84, eu devia estar com 65, 70 já. Não. Acho que menos, um pouco, talvez. Menos, né? Mas, ô, 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 mestre, como é que foi? Assim, o Zulu, a diferença de peso era maior ainda, né? Parece que é 40 e pouco na época, né, assim. Só devia ter uns 40 anos, talvez, 40 e poucos, né? É. Mas já era uma diferença de peso muito grande também, né? Sem dúvida, eu com 70 e o Zulu com 110, mais ou menos, né? Uns 47 anos, Fábio. É, isso, 47, né? E como é que foi a luta, mestre? Foi em Vitória também? Conta pra gente aí. Foi no mesmo ginásio que no Tecumbal, numa Santana. Eu tive duas, tiveram duas lutas, entendeu? Uma, tudo bem. Agora, a primeira, a segunda, eu mandei ele pra Santa Casa, porque a boca do negão atua, tiveram que encher a boca dele em algodão. Quando o repórter daqui da tribuna, TV Tribuna, aqui em Vitória, Renato Poliano entrevistou ele na hora que terminou a luta, ele dentro do carro, sangrando. Eu queria ir pra uma boate pra curtir, comemorar a luta, né? Ele falou assim, Renato, me leva louco pro hospital, Renato, porque ele não ia estar perdendo mais sangue. A primeira luta, como é que foi? Como é que terminou a primeira luta? Empatada? Como é que foi? A primeira luta, ela foi muito violenta. Ele era muito perigoso quando ele conseguia apanhar no Kataguruma. Quem faz jiu-jitsu aí sabe o que que é, né? Judô. Jogava por cima, ele jogava por cima. Quando eu juntava com ele, ele tinha muita força, ele apanhava e cravava de cabeça no chão, né? Ele conseguiu me cravar uma vez, né? A minha queda, eu fui pra queda. Quando ele tirou do chão, eu fui pra queda, um bom momento, digamos assim. Mas ele virou muito mais e cravou de cabeça. Eu tive até... Até desmaiei. O japonês que me bateu na minha cabeça, no ringue, lá de fora, eu voltei e saí fora do ringue pra poder ele recuperar e o nego cresceu. Mas eu voltei e agora lancei o negão. E essa que o senhor falou que levou a vantagem foi já na segunda luta, é isso? Na segunda luta, né? Foi aí que eu não disse pro setor, que eu sabia que ele não batia de mão fechada. E ele ia pra cima, ele queria agarrar. Então ele viria agarrar e eu botei a mão na boca, né? Abriu tudo, parece que foi 14 pontos, assim, nos lados, misturou tudo, estragou tudo. E de onde veio o apelido Toro Moreno? Toro Moreno jogava futebol, né? E tinha o Toro Sentado, num filme que tinha na época, um índio, que chamava Toro Sentado. Sim. Então, na época, o locutor, ele falava que era o Spic, né? Que transmissia. Tem um... Um repórter, César Sondorval, e eu joguei no gol do time daqui do Espírito Santo, no Rio Branco, era goleiro. Então, quando eu saía do gol, eu saía nos pés, qualquer cara que chutasse, eu saía nos pés, né? Quer dizer, ele é um Toro, rapaz. Ele sai na pés, não tem negócio de chutar ele, não. Ele sai do pé do cara mesmo. E pegou o apelido aí, ele notou, assim, tem Toro Sentado, vamos botar a mão sobre ele, Toro Moreno, pegou. Ele não teve jeito, não. Ficou para toda a vida. Maravilha. Ô, Fabio, deixa eu colocar um vídeo aqui, para comentar também um pouco da atualidade, né? Olha aqui, isso aqui, esse tempo tinha sido ontem, né? Olha aí, 84 anos. Fazendo uma luvinha ali, um bar de saco. Está aqui mesmo, né? Dá para fazer uma luta, né, mestre? Ah, nós pensamos nisso ainda, né? Nós estamos aqui com a gente agora, né? Olha as costas do homem, Fábio. Não, é brincadeira, cara. É brincadeira. Ô, mestre, qual a sequência que o senhor prefere no boxe? No boxe? É. Olha, eu gosto mais da sequência, se a sequência todas elas querem aplicar, é boa. Mas eu gosto mais da coisa, todo mundo, né? Sai o jab, ninguém fala outra coisa. É jab direito e gancho cruzado. O clássico, o clássico mesmo. É, o clássico. É jab direito e gancho cruzado, não dá dúvida. Entendi. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu